É lua cheia Ressas e orações Curandeiro puxa as servas Na defumação Murmúrio no breu A lamparina clareia Samanga nos olhos é cura Certeira As mãos acalando Na comunhão Te pense que a boca da mãe do corpo Sai Tem chá de água pé, ayahuasca, tem paz Bem encantados Sai, mal olhado Sai Caboclo e gestão de rapé Caboclo de fibra e de pé Usa copaíba, catua, bandiroba e guaraná Usa Punha de gato com reservas, transa folha do faricá És guerreiro e tá garantido o teu bom de curar São Benedito abençoa meu povo A medicina da selva é o antigo e o novo A trilha do verde surge a esperança E o remédio pro meu coração Tá garantido o teu bom de curar e guarda 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 e guard Sou caboclo curandeiro, da floresta no herdeiro Caboclo em gestão de rapé, caboclo de vibra e de pé Usa copó e bacato, abandido, alme, guaraná Usa punha de gato, curta as ervas, transa folha do parigã És guerreiro e tá garantido o teu dor de curar São Benedito abençoa meu povo A medicina da selva é o antigo e o novo Na trilha do verde surge a esperança E o remédio pro meu coração Tá garantido Tá garantido Sou caboclo curandeiro Sou caboclo curandeiro Sou caboclo curandeiro Da floresta no herdeiro Sou caboclo curandeiro Sou caboclo curandeiro Sou caboclo curandeiro Da floresta no herdeiro Sou caboclo curandeiro Sou caboclo curandeiro Sou caboclo curandeiro